Júnior Cavalcante, ele é adjunto da Secretaria de Meio Ambiente aqui da capital do estado. Secretário, seja bem-vindo aqui ao programa. É um desafio muito grande, até porque esse verão parece que começou diferente dos demais, começou mais forte, né? Em primeiro lugar, obrigado, Agir, se agradecer à TV Meridional por mais uma vez estar dando aí espaço para que a prefeitura venha levar essa informação de prevenção e de toda a problemática das queimadas. As campanhas, inclusive, você já teve algumas vezes aqui no programa falando sobre elas, né? As estratégias já foram implementadas e agora vocês estão em campo. Como é que está sendo o desenvolvimento disso, Júnior? Sim, de dois anos para cá a gente vem antecipando a campanha das queimadas, expondo toda a questão prejudicial, procurando as associações rurais, sindicatos. A gente tem o nosso departamento de educação ambiental, juntamente com a nossa gerência, onde a gente entra também nas escolas, principalmente nas escolas de ensino fundamental do município. Temos algumas frentes de serviço que já foram feitas no eixo da BR, na Ponta do Abunã, União Bandeirantes. Já tivemos trabalho também agora de educação ambiental mais direcionadas, queimadas, né? Aqui no Baixo Madeira também. A gente vai estar retornando agora de novo, né? Para a Ponta do Abunã, mais uma vez. Ou seja, todo o evento que a Prefeitura vai fazer, seja da Secretaria Municipal de Saúde, seja da SEMDSTU ou de outra secretaria com a irmã, a gente procura levar essa informação nesse período agora. A gente tem que se lembrar que a Secretaria de Meio Ambiente, ela não quer multar. Os fiscais não querem multar. O que a gente quer é que você não queime, que você não prejudique a qualidade do ar, porque o ar não é só seu, é de todos nós, né? Então é um direito difuso e coletivo. Perfeito. E nunca é demais lembrar também, o Júnior, a questão do peso, né? Porque as multas são pesadas. Lamentavelmente, eu acho que ainda cometem muito esse ato infracionário, desconsiderando o poder de fiscalização. Mas nos últimos tempos isso tem mudado, porque as estratégias que vocês vêm colocando em prática têm tido a sua efetividade. Então se o cidadão quer ficar tranquilo, ele tem que passar para o lado de cá, digamos assim. Seja um combatente, seja um agente fiscalizador, para não cair nessa, né, Júnior? Verdade, Adilson. A gente vale salientar aqui que como a demanda nesse período é muito grande e a fiscalização, ela não fica específica só nessa situação de queimadas. Ela tem as outras demandas também, de danos ambientais também. Mas aí, às vezes, pode acontecer o caso da pessoa ligar, né, no 8423-492, mandar mensagem, mandar vídeo, mandar foto, localização, e de repente não dê tempo que a fiscalização chegue lá na hora que o infrator está atiando o fogo ali, né? Está atiando o fogo ali. Mas, só lembrando, a fiscalização faz um trabalho contínuo. Então se ela não foi ali naquele horário, ela vai depois, vai no outro dia. E o trabalho da fiscalização da SEMA, vale lembrar aqui, é um trabalho de advertência, é um trabalho de fiscalização, é investigativo, um trabalho técnico, um trabalho pericial. A SEMA não apaga fogo, só para lembrar, tivemos alguns incêndios agora. Eu ia te perguntar justamente sobre isso agora, Júnior. Quando há o foco de incêndio, não adianta chamar a SEMA. Pode até chamar, pode até chamar, não. Você deve até chamar a SEMA por uma questão de registro e de apuração do fato. Mas não para coibir, para combater. É, mas aí vamos levar em consideração aquela situação de semana passada. Se eu não me engano, foi uma empresa de reciclagem que pegou fogo. Alguém tem que ser responsabilizado. Pode ter sido um funcionário, pode ter sido alguém que entrou lá, pode ter sido alguém que entrou para fazer alguma queima de fio. Alguma coisa aconteceu. Então, o proprietário responde solidário a tudo aquilo ali, até que se prove o contrário, ou ele apresente quem realmente é o infrator. Júnior, a SEMA atua tanto na região rural quanto urbana. E eu te pergunto um pouco mais, onde estão os maiores índices? Onde vocês encontram mais dificuldades? A nossa maior dificuldade, infelizmente, é no nosso cinturão verde, que envolve a área urbana, porque a gente continua ainda recebendo aquelas denúncias de queimadas rurais. Ou seja, a queimada rural pode ser evitada. Ah, mas como é que eu vou produzir? Você pode. Você pode fazer buraco, você pode enlerar, você pode enriquecer aquele solo. Depois você pode gradear aquela madeira que já está em decomposição junto com a terra. Você vai dar mais nutrientes para aquele solo. Só que o que acontece? Culturalmente, queima-se, empobrece aquele solo, e de repente você faz uma análise para corrigir um ou dois ou três fatores ali naquele solo. E aí você vai ter que fazer toda a correção do solo, porque aquele solo está pobre. Então não se justifica a queimada rural. Não se justifica a queimada rural. Existem métodos hoje já para resolver isso aí. A SEMA tem trabalhado em cima disso também, Júnior? De entregar esses instrumentos, preparar o cidadão também? Temos. A gente tem uma equipe de educação ambiental muito competente, aplicada, com instrumentos, com metodologias. A gente tem a nossa equipe de licenciamento ambiental também, muito bem instruída. A própria fiscalização também orienta. Recentemente nós tínhamos alguns mecanismos que davam mapeamento em tempo real. Vocês estão contando com essa tecnologia hoje? Como é que a gente tem a parceria junto com o CIPAM também? Como é que estão os focos? Você tem números específicos nos últimos dias? A gente deu uma aliviada agora devido àquela umidadezinha, aquela precipitação, aquela chuva que caiu agora sexto ou sábado. Final de semana teve em alguns pontos. É, deu uma aliviada. Só que é o seguinte, o que me deixa preocupado? Talvez aqui alguém fale, ah, mas não tem nada a ver. O Rio Madeira, ele, até uns 15, 20 dias atrás, ele já estava um metro e meio do nível normal dele de um ano atrás. Então, onde isso influencia? Isso vai influenciar no ciclo hidrológico. Ou seja, não é o Rio Madeira que manda água para os igarapés, são os igarapés que mandam água para o Rio Madeira. Então, a gente sofre uma secura também, um estado de seca dentro da área urbana. Então, isso aí altera também todo o ciclo hidrológico e pedir a Deus, porque só ele para consertar isso aí e mandar chuva. Júnior, é uma impressão que a gente está tendo ou parece que esse verão veio mais pujante do que os demais? Historicamente, Adilson, quando a gente tem um inverno muito puxado, como a gente teve até um dia desse aí, o verão também é muito puxado. Para arrebentar, né? É, salienta-se novamente aqui o que ocorreu em 2020 para 2021, onde nós tivemos um inverno muito forte e nós tivemos aqui mais de 60 dias ano passado sem chuva. Mas, graças a Deus, aí, meados de julho, agora a gente teve essas chuvas agora aí, dia de sexto, dia de sábado, mas é muito pouco ainda. Fica aqui a nossa preocupação da superlotação das unidades de saúde, as donas de casa que limpam a casa, a varanda, lavam roupas, ar-condicionado que puxa fulige, puxa fumaça. Então, assim, é muita irresponsabilidade e a gente gosta de lembrar, principalmente aqui, aquela pessoa que trabalha com especulação imobiliária em Porto Velho de grandes terrenos. Tome como exemplo ali na rua Uruguai, ou em Miguel Chacan, ali na Nova Porto Velho, que ali era um grande foco de queimadas. É um grande terreno de 80% mais ou menos e todo ano tinha aquelas queimadas. Os viciados iam, queimavam fios, outros produtos. E esse ano a gente tem a felicidade do terreno dele estar cercado. Outros terrenos aí na cidade também já mandaram gradear aquele mato que tinha, então isso aí já não vai ter queimado. Então, lembrando, mesmo que você não esteja no local, você vai responder solidário ao ato infracionário cometido ali naquele momento. Perfeito. Júnior, vamos só repetir os contatos de denúncia da SEMA? 98423-4092. Você não precisa se identificar, você pode mandar a localização, você pode mandar foto, vídeo e pode ficar tranquilo que é anônimo. É, sigilo total. Você contribui, você vai fazer um bem para você e para toda a sociedade. Júnior Cavalcante, adjunto da SEMA aqui conosco, muito obrigado pela vinda. Adilson, eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade e sempre que precisar, né, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde eu quero mandar um abraço aqui a todos os nossos colaboradores, amigos, na pessoa do secretário Alexandre, a gente estará às ordens. Muito bem, então. Mais uma vez, muito obrigado a você por trazer os esclarecimentos e trazer a informação para a sociedade sobre o compromisso que cada um de nós temos que ter com o meio ambiente. Obrigado, gente.